Foi uma eleição pesada, muito mais difícil do que a eleição de 2018, onde eu não tinha nem experiência nenhuma como político, não tenho ainda, hoje não tenho, mas é muito gratificante você ver que o esforço valeu e quem ganhou com isso não foi o Jair Bagato, quem ganhou com isso não só foi o ConiSul, claro, eu por estar aqui, nós estarmos aqui com nós, 80% dos empreendimentos do Grupo Bagato estão em Vilena, então quem ganhou muito com isso foi o município de Vilena, o ConiSul, mas os 52 municípios do estado de Rondônia ganharam muito com isso. Andando pelo estado, eu quero dizer para vocês, a velha política desse estado dividiu o estado em dois estados. Quando você vem de Ariquemes subindo para Vilena, subindo porque aqui é o lugar mais alto, então eu falo para vocês, foi dividido o estado em Rondônia, de Ariquemes para Vilena é uma Rondônia, de Ariquemes para cima é outra Rondônia. É um submundo que fizeram com a capital, que fizeram com aquele vale do Jamari, aquilo é o maior absurdo do mundo, tem município que parece aqueles municípios de faroeste americano, porque infelizmente não documentar umas terras daquela é uma coisa, vocês não imaginam o que o estado de Rondônia está perdendo com isso, o que o Brasil está perdendo com isso e não fazer essa regularização fundiária. E quem é mais antigo aqui sabe disso? Da Descolândia, o Zeca da Descolândia sabe disso, está aqui já desde a nossa época, quero cumprimentar ele em nome de todos que estão na plateia, assistindo nós aí, sabe que aqui só existiu regularização fundiária nos 10 anos que os militares começaram a ficar no poder, de 1975 a 1985. De 1985 a 1986 para cá foi um desastre total. E isso é uma das grandes questões que tem que ser resolvidas no estado de Rondônia. Mas antes disso eu vou falar uma outra situação para vocês, a situação da saúde do estado de Rondônia. Não adianta ter regularização fundiária, não adianta ter geração de emprego e renda, se nós não tivermos saúde no estado. E para se ter isso tem que ter governadores de coragem, entendeu? Os políticos têm que ter coragem, cada um vai ter que fazer a sua parte, tanto a nível federal quanto a nível estadual e municipal. Tem que ser feito um hospital regional, não sei de que forma, como é que vai se iniciar isso, tem que construir um hospital regional. Esse hospital aí, ele era do estado, infelizmente, não sei por que, por cargas d'água, ele voltou para o município e tem que ter um, nós vamos ter que ter quatro ou cinco hospital regional. Um em Vilena, um aperfeiçoar o de Cacoal, um que tem que construir um em Jiparaná, Ariquemes e terminar aquele de Guajaramirim. O que você encontra de ambulância aí, andando nesse estado aí, está igual quase carreta de soja aí, para cima e para baixo aí. Isso é um absurdo, entendeu? Tanta coisa que podia ter feito, o cara tem lugar aí que o cara quebra um dedo, machuca um pé, uma coisa, joga dentro da ambulância e corre para Porto Velho. Então, isso é uma coisa que o estado está com quase dois milhões de habitantes, eu acredito que vai chegar em dois milhões agora, nesse próximo censo, se vai se aproximar. E tem que ter, tem que existir algo diferente. E para fazer algo diferente, vocês sabem disso, que é igual na iniciativa privada, após o Plano Real de 1994, as empresas tiveram que se adequar ano a ano. O único que não se adequaram foi o sistema político do país. O Brasil precisa passar primeiro com a reforma tributária e depois com a reforma política. Senão, nós não vamos ter saúde, nós não vamos ter nada nesse país. Não temos geração de emprego e renda também, não. Entendeu? Então, não adianta ninguém hoje subir num palanque e falar, eles me perguntavam no estado do Bagato, você vem do setor produtivo, você conhece a geração de emprego e renda e vocês, você pode trazer indústria para o estado de Rondônia. Sou honesto, direito e quero falar para vocês, não vai existir geração de emprego e renda sem reforma tributária. E reforma tributária nesse país não é para se tirar de 48, 50 imposto e trazer para 5 e a carga ficar pesada da mesma forma que está aí. Porque isso aí atinge diretamente os menos favorecidos, os mais pobres, os que ganham menos, os desempregados. Esses é o que pagam a conta diretamente. Quando se falamos em saúde, eu tenho quase 300 funcionários diretos, uns 150 indiretos. Há uns anos atrás, nós fizemos um plano de saúde, viu, Samir? Porque não tem condição, é um negócio desumano. Quando você olha para aquele João Paulo II, quem entrou lá e viu aquilo lá, é um negócio, é uma coisa fora da realidade, fora do comum. E não vem, esse governo que está aí só piorou. Mas já vinha, essa situação já vinha caótica, já da época do Confúcio, e o Confúcio era médico, entendeu? Então já vinha triste ali. Então a gente fica olhando aquilo e como é que nós vamos chegar num denominador para poder resolver isso aí. Eu falo para vocês. Eu fui só uma vez naquele Senado, lá depois da eleição. Fiquei triste. Cheguei numa altura que eu tive que dizer para uma mulher que estava lá, para de falar porque eu não quero mais ouvir nada. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. A gastança do dinheiro público é horrível nesse país. É horrível em todos os setores, inclusive no judiciário. Se cada segmento desse não fizer a sua parte, não vai existir reforma tributária, não vai existir saúde, não vai existir geração de emprego e renda, não vai existir nada. Nós temos um país que, Brasília, vive fora da casinha, fora da realidade, fora do contexto nacional, fora da realidade do nosso país. É impressionante como que as pessoas pensam. E viu, Samir? Vou te falar, Samir, porque é o presidente aqui, em nome dele, eu vou falando para todos aí. 80% dos políticos que estão pedindo voto, que vão para uma eleição, não estão preocupados com o povo. Estão preocupados com a próxima eleição, estão preocupados como se vai se manter no poder, como que vai fazer isso para se manter e ir adiante com isso. Identifiquei a eleição em Porto Velho e perdi lá só por 26 mil votos. Como que eu não vou agradecer? Quem me deu a eleição foi Vilena. Vilena, eu empatei a eleição, eu perdi por 26 mil votos em Porto Velho e empatei já a eleição em Vilena. Ganhei com mais de 26 mil votos aqui. E vim ganhando em todos os municípios maiores, aí acima de 20 mil habitantes, eu praticamente ganhei em todos. De Paraná, de Quemes, fiz quase a metade dos votos sozinho. Entendeu? Então, eu... eu só tenho a agradecer a esse povo de Vilena e isso aí foi por causa de uma história que nós... não é eu, não é o Jaime Bagato, é o Grupo Bagato, as empresas, a minha família, é os meus funcionários. Porque, viu, Samir, eu sempre ouvi falar, eu sempre ouvia falar que funcionário não votava em patrão. Sempre ouvi falar isso. Eu acho que eu não tive um funcionário que não votou para nós e não foi pedir voto na rua. Isso aí é uma coisa assim que... é... isso não tem dinheiro que paga isso. Sem me pedir nada. Então, eu quero... não quero me alongar mais, eu quero dizer para vocês, prefeito de Vilena, quem for, nós vamos ter uma eleição agora para prefeito aqui em Vilena, tem dois candidatos aí. Volto a frisar, vivemos num país democrático, eu não vou me envolver na eleição, entendeu? Mas está aí duas pessoas, qualquer um que ganhar a eleição, dos dois, pode contar com o Jair Baratoli. eu vou te falar com o Jair Baratoli.